E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hornet, rapaziada, mano, hoje é o seguinte Mano, eu consegui uma proposta de uma compra de uma câmera muito mais barata do que eu acho pela internet, tá ligado? E como vocês sabem, eu tenho uma irmãzinha muito pequena que ela também tem um canal no YouTube Só que, velho, a única coisa ruim de um novo YouTuber é equipamento, é você começar a gravar, você começar a estar Você ter um computador bom, uma câmera boa, tipo, mano, o setup da minha câmera, ela é muito cara, de verdade Eu não vou comprar uma câmera dessa hoje pra minha irmã, mas, velho, eu vou comprar uma câmera pra minha irmã Que foi a primeira câmera que eu tinha quando eu comecei meu canal no YouTube Eu vou ver se eu consigo comprar, na verdade, até porque não é nova, é uma câmera usada, um pouco mais barata eu consegui E eu combinei, mano, de encontrar o vendedor da câmera lá no shopping, então eu vou partir pra lá Vamos ver se a câmera tá em bons estádios de conservação pra eu comprar pra minha irmã E eu vou dar uma câmera nova pra minha irmã começar os vídeos no canal do YouTube dela Ela, sem câmera, tá postando, acho que, três vídeos por semana e eu sei o quanto isso é difícil Gente, vocês que tão olhando esse vídeo e você acha que o YouTube começa do nada? Rapaziada, o YouTube começa com quem grava vídeo Então, rapaziada, você aí de casa, você tá esperando o quê pra gravar um vídeo hoje? Mano, não importa o vídeo, importa se você quer ou não quer gravar esse vídeo Porque tudo que você faz na sua vida é legal, é muito legal Só que você tem que gravar isso e mostrar pra gente, pra gente também achar legal, tá ligado? Então, é isso que eu faço no meu dia a dia, no meu daily vlog, no meu cotidiano Eu gravo tudo que eu vivo e vocês gostam muito, então, você que tá me assistindo, mano Pega isso de inspiração, pega isso de exemplo Pega uma câmera, pode ser celular, pode ser filmadora, pode ser GoPro, pode ser câmera grande, câmera pequena Não importa, corra atrás dos seus sonhos E eu sei o quanto minha irmãzinha está dedicada pra ter um canal no YouTube de sucesso Até porque, mano, eu tenho minha irmã, ela tem um canal dela E eu não sou aquele irmão que fica ajudando em tudo, sabe? Eu não sou aquele cara que ajuda desde o começo Eu quero ver se a pessoa realmente quer E minha irmã, eu tô vendo que ela realmente tá se esforçando no YouTube Ela só não tá um pouquinho melhor porque ela não tem uma câmera Então eu falei, mano, eu vou dar uma câmera pra minha irmãzinha Mano, chega de enrolação, vocês vão ver Minha irmãzinha merece demais E ela tá fazendo por onde pra merecer essa câmera Então, eu tô muito orgulhoso dela Quero falar aqui já em vídeo Porque o dia que eu der a câmera pra minha irmã, mano Eu acho que ela vai se surpreender, de verdade Ela não vai nem acreditar, mano Então, chega de enrolação, eu vou encontrar o cara lá no shopping Até porque é uma pessoa estranha E eu não sei como que vai ser, tá ligado? Às vezes eu vou cair num golpe Mas eu creio que não Tomara que eu consiga comprar a câmera dele Falar bem a verdade pra você Tô levando a carteira logo Matada de dinheiro, mano Vai ser à vista Então, mano, tomara que minha irmã goste Vai ser um presente de coração Chega de enrolação Ô, Gui Aproveitando que seu quarto tá aberto aqui A moral Tô indo agora comprar a G7X pra minha irmã G7X 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 Aquela câmera pequena que a gente costumava gravar antigamente Eu sei Eu tenho ela Eu tenho até hoje Mentira Eu pensei ela pro boquinha Ah, entendi A dele quebrou E eu tô deixando a dele E eu achei um cara pra me comprar aqui em Londrina, mano Hoje não é de loja, não é nova Sabe que é difícil achar essa câmera Aqui no Brasil tá quase 5 mil, mano Então, eu consegui quase pela metade do preço Só que ela é usada Aham Aí eu vou lá no shopping Vou encontrar o vendedor Tomara Tomara que eu esteja levando um golpe, na verdade Mano, eu vou falar com o Renan Porque o Renan, ele sabe de tudo as câmeras Essa aqui, além de eu comprar em Nova O Renan que falou Ele falou É assim, é assim, é assim É assim, é assim O Renan é saco Mano, quer ver? Vamos falar com ele aqui Renan, eu entrei aqui porque o quarto aqui tá aberto Renan? Isso é eu, não é o Renan Menina, cadê o Renan? Ah, não sei Só sei que eu tô falando com sua irmã agora O quê? Tá falando com sua irmã Ana Júlia Ô, Tita Minha irmã é muito amiga da Ana Júlia, sério Ô, Tita Ó, vou falar uma coisa pra você Eu tô gravando um vídeo Liga essa luz aqui do Renan Eu não sei como liga o fone Vai cair, vai cair Pronto, vai quebrar o quarto do seu irmão É que eu fui, Tita Tá Boa, só essa luzinha já deu pra te enxergar Ô, Tita Seguinte Eu tô indo atrás De um presente pra você agora Vou ver se eu vou conseguir É sério Eu vou ver se eu vou conseguir, tá? Você tá 10 minutos falando com ela? Aham Vocês ficam conversando o dia inteiro, né? Aham Tá, eu vou estragar a sua ligação agora Desligando, Júlia Ihuuu Tita desligou na cara É o seguinte Eu vou comprar uma câmera Pra minha irmã Igual a sua Sabe o que o Renan te deu? Ah, sim, sim Rapaziada Essa aqui É a irmã do Renan Então O Renan não te deu uma câmera G7C? Sim, eu sei Eu sei qual que é Eu vou comprar uma igual pra Tita Nossa, ela vai gostar Vocês estão As duas estão gravando junto, não estão? É, a gente tá gravando Então, e a Tita grava com o celular Ou às vezes com a sua câmera Aham, isso Então, aí agora eu vou comprar uma pra ela Vou ver se vai dar certo Aham Mas vai ser legal Porque às vezes eu empresto a minha câmera pra ela Pra gravar, pra tirar alguma tampa Isso Ela falou Ela falou Ah, irmão Procura uma câmera pra mim E tipo assim A minha irmã ganhou o primeiro dinheirinho dela no YouTube Ela falou Tipo Depois eu vou te pagar Sabe? Aham É a cara da Letícia Aí eu falei Não, Tita Eu vou procurar E hoje eu achei Eu vou ver se você encontra Ela vai gostar muito Ela vai gostar Tá, então Não conta pra ela Não, não vou contar nada Não conta Não, não vou Mesmo? Não conta Então fechou Pode deixar É nóis Vou lá Mano Então, você tá vendo As duas elas gravam toda hora junto Tá ligado? As duas elas não Vou lá descer Eu acho que o moleque tá tudo lá embaixo Bom, vou ter que explicar tudo isso que vocês já ouviram de novo Mas aqui vai ser mais rápido Ó, é o seguinte Cambada Hello, babes Mano Você não quer falar, Coronado? Fala comigo, bebê Fala só um pouquinho Tá bravo Falou demais Mano, é o seguinte Mano, eu acabei de ir no seu quarto procurando você Eu achei sua irmã Ai Não A sua irmã tava conversando com a minha irmã faz 10 minutos Elas convergem demais com a minha amiga As duas elas estão lá dentro? Não, a minha irmã tá em ligação com a sua irmã Só que... É, isso não é o papo O papo é que eu vou comprar uma G7X pra minha irmã Igual você comprou pra sua irmã Ah, sabe, boa hein, mano Boa, né? Pra começar, pra gravar os vídeos Ela fica bom de contra-lure G7X G7X Tá bom que ela fica, tipo, bem nígida A gente fica mais bonito naquela cama que é nessa Isso, ela fica bem mais saturada Fica com feio em todas Tá bom, coronel Não fala muito Tá bom, coronel Eu tinha uma câmera, mano Eu tinha uma câmera dessa e eu vendi pro T-Carp na... Só que foi na metade da Land Rover Então deu bom Brincadeira Eu consegui, tipo, um cara Não é nova, é uma câmera ousada E a gente vai se encontrar lá Já, já É, tipo, um encontro, tá ligado? Ele vai fazer metade impressão Ele vai fazer metade do... É... Não, mentira Tomara que eu me leve um golpe, né? Aí eu queria chamar você pra ir comigo Ou o Bombadão Ô, Vitão, você quer ir comigo no chão fazer minha segurança? Não É, vou agora É, vamos lá, o Bombadão Ô, se ele for bater em mim, mano Eu só tô com medo de ser golpe, tá ligado? Porque ele fez um valor muito abaixo do que tá no mercado mínimo Mano, ele fez R$2,500 E no Mercado Livre eu só tô achando por R$3.000, R$4.000 Porque as novas Mas ele tem a Mark II que é assim, né? É, não, tá muito caro Ele fez R$2.500 Tô com um bolão de nota aqui no meu bolso Tô, 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 tô Eu sou o Paulo Capitão da nota Bola de graça da Vila fechada Ah, você só para que eu ouvi, mano Vitão, tô indo no shopping Se você for comigo, eu só pago um lanchinho pra você Oi Vamos lá, Vitão Tá vendo como já... Não precisa nem explicar mais o que vai acontecer Só fala, vou pegar um lanchinho pro gordinho É o primeiro que veio É o primeiro que veio Oi, meus amigos Cadê quem vai comigo? Ô, Breno, você não vai comigo não fazer a segurança? É, tá, eu não sei É nóis Eu faço a segurança Eu sou gordinho, mano Eu sou... Boa, bordinho Rapaziada, acabamos de chegar aqui no shopping Catuaí da minha cidade Mano, o Zé Roela veio junto Olha quem veio O Gordinho tá comigo E o Bobadão foi também também Eu também Mano, chegamos aqui Mano, vamos parar Eu não sei onde que o cara tá mais ou menos, tá ligado? Mas é aqui de dentro Então Pra gente ficar junto com as pessoas Pra gente ficar junto com as pessoas Vamos na praia de alimentação? Oi, Nilson Eu o que? O que? Você vai subir a rotatória Tá doido? Você também é doido? Ah, não, não Você que começou? Não, eu tô olhando aqui pra frente Eu tô olhando pra câmera Mano, vamos parar por aqui Ainda vai na praia de alimentação Nossa, a vaguinha certinha pra nós Ó Minha tinta, viado Nossa É carnaval É Carnaval? Mano, parei certinho, Let Só acelerar Ó, do jeito que eu parei No meio da vaca Eu sou muito fogado, viado É, porque ainda já tá saindo, já Lógico que não É, a vaga é só de... Mano, tá tudo certo Mas não só tá um cuzão assim É, sim Só não É, só porque você arrumou o carro aí Tá ligado, né, pai? Nossa, vejamos o carro, bota Tá muito só hoje, tá lá Não, não tá chovendo Essa noite não... Ai, meu Deus Tá, pega Vamos lá Let's bora? Aí, ó Pegar um sorvetinho pro Gordinho Ai, tô gostoso Gostoso Mano, o bagulho é o seguinte É, o cara da câmera ainda não chegou Então a gente marcou É, daqui a pouco de pegar a câmera com ele Hum, sai fora, ô, beijou o sorvete Também tô Achei que você ia comer de massa, velho Hum, claro É, quer? Quer? Você vai pegar o seu ali, ó Gostar? Hum Hum Só tem que esperar ele agora Só O cara chegando não vai lá pegar a câmera Ele tá atrasado, hein? Ele tá atrasado Ah, gordinho Hum Bom, hein? Mano, um dia A nossa vida vai voltar ao normal E não vai precisar mais usar massa Se Deus quiser Tipo Todo mundo respeita Eu respeito, você respeita Todo mundo Mas lembra aquela época que eu não precisava de nada, mano? Era tão bom, mano Arpuro Arpuro, é, mano Nossa Pegou o seu? Ah, porra Garganta profunda Profunda Caralho, você gosta, hein? Você gosta muito de sorvete, hein? Não tô lendo Ué, não gosta não? Você gosta de quem, então? Mano, vamos esperar o cara chegar Assim que ele chegar Mas Ver se a câmera tá top Ou é um golpe Olha como o seu amigo perde 10 reais Em menos de 2 segundos Mano, olha o tamanho desse bagulho aqui, viado Olha o tamanho Da garra desse brinquedo Você vai pegar o Lili Chit? Só tenho mais chance Sabia, né? Olha o gordinho é feliz, mano Olha a câmera, olha a câmera lá dentro Ó Vai Se você pegar o Lili Chit, eu te dou um prêmio Errou, velho Você é muito burro Não, não, velho Você é muito burro, velho Você é muito burro Você é muito burro Olha aqui aquela câmera Olha Você é muito burro Perdeu 10 anos Tão um passo na vida dele Mas Mas Tô com o público com a câmera Tá muito burro, mano Ó, rapaziada Os moleques tão bem ali, mano Tão com o cara lá Já tão negociando a câmera E vamos esperar, né? Vamos ver se vai dar certo Tô aqui meio longe Porque Pra não gravar a negociação deles Então vamos esperar E vamos ver o que dá, né? Se vai dar certo Se não vai Vamos esperar Fechou? Meu parceiro Olha lá, ó Tão chegando E aí, deu certo? Deu certo Eu voltei pra conversar Com o cara É, eu vi mesmo Ficou, parece uns 20 minutos Negociando Ainda bem que deu certo, pelo menos, né? Deu certo Eu tava vendo o negociador, hein? O cara foi mal caro depois, mano E dera? Mudou o preço? Mudou o preço Aí falei que já trouxe com o dinheiro contado Ah, mas demorou Aí eu Liguei a câmera Tava tudo certo Nossa, eu liguei aqui pra vocês verem Rapaziada, mano Deu muito certo, tá ligado? Olha aqui Aí, ó Nossa, igualzinho dos moleques Formatadinha, bonitinha Sem cartão de memória E a câmera tá aqui, ó Nervosa, mano Essa aqui é a câmera da minha irmã Mano, ela vai ficar muito feliz Na moral mesmo Isso é mesmo Isso aqui é tipo Boquinha Boquinha gravocada Eu tô juntando dinheiro Pra comprar uma igual também Eu também Olha aqui Eu acho que a primeira Pra iniciar assim Ela é uma dança Essa aqui é muito boa Porque você consegue se ver Sim Aqui, ó Você consegue se ver, tá ligado? Top demais Olha, ela é massa Olha a imagem dela Pra começar Ela é perfeita Mano, eu curto demais Essa câmera Rapaziada Se você for começar, mano No YouTube A melhor câmera é essa aqui, ó É a Canon G7X É tipo um trava-língua Essa aqui tá zero, mano Só que eu falo Subiu o preço Subiu o preço na hora Do, do, do Deu o do dinheira Ele falou Não Você paga mais aí Não Falei, ah não Eu vim aqui Você falou o preço e tal Aí ele falou Que ele fez Vai pegar ou largar É, a janela tá aqui O Vitão Ainda bem que o Vitão tava lá Só que agora é o seguinte Se eu tô sozinho Só tá piado Mano, eu vou guardar isso aqui certinho É, por favor E eu vou entregar isso aqui Pra minha irmã amanhã Manervosa Vamos lá pra casa Vamos mostrar pros moleque lá Bora Partiu? Fechou Meus amigos Ó, cheguei Ó Esse aqui é a mãe da Adri Pra quem não conhece Mãe da Adri? Ô, é a Adri A mãe do Renan É igual a dona Júlia Aqui, o Renan Comprei pra minha irmã agora Nossa, ela fica muito feliz, hein, Léo Vai, né? Oi, Karina Tudo bom? E aí, Edinho Legal, hein? Bem? Oi, Edinho Isso mesmo Agrava a irmã Agrava a irmã Olha aqui, Ana Júlia Igual que é sua, né? Ai, que bonzinha minha Tem caixa Ai, meu Deus Olha, né? Que bonzinha minha Igualzinha Eu vou dar pra ela amanhã Ela vai contar Agora Você não contou pra ela, não, né? Não, eu não contei, não Mesmo? As duas falaram em chamada de vídeo Dez minutos já Eu fiquei uma hora Eu fiquei uma hora Ficou uma hora? Foi o tempo de eu ir lá e voltar Você chegou Misericórdia Mano Essa câmera aqui Vou mostrar pra vocês, rapaziada É nervosa Ó, Gui, olha aqui Comprei 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 Ó Tá vendo? E aí, que bonitinho Nossa, eu ia na caixinha Uhum Aí tem Uma bateria, né? Que é a bateria Que vem nela Que vem nela E aí o carregador E só Vou comprar o cartãozinho Só que comprou o cartão de memória E começou a gravar os vídeos Nervoso, né? Nossa, eu ia ver Você olhou quando comprei a minha Era tão gostosinho Você poderia se olhar na telinha Tá ligado? Isso Aí tem a telinha pra ver Tudo mais Ah, tem que segurar ela depois É, só apertar play Eu acho Olha aqui Aqui Nervoso, né? Nossa, que delícia, velho Mano, é muito boa Pra começar a gravar, rapaziada Porque você consegue se ver É Nervoso, né? É nervoso, tem qualidades Tá louco É bem diferente Você grava com o celular, tá ligado? Muda pra caramba Não, muda muito Meu Deus do céu Pô, rapaziada Tá aqui Só quebrou uma coisa Ô, 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 ô Boquinha, se liga Olha essa câmera Pra mim, de presente? Igualzinha a sua Nossa, eu preciso de uma DS Com uma cordinha E com... A sua quebrou? E com... Essa aqui foi uma achada Aqui em Londrina, mano Paguei barato, hein? Pagou quanto? Dois e meio Tem mais? Não Quer vender esse por dois e seiscentos? Não Essa aqui é da minha irmã Ah, faz com o celular mesmo Não, não Faz o celular com o celular Mano, foi um achado Minha irmã Ela queria tanto Fica bom o celular, sabia? Hã? O celular não fica bom? Fica, não Pode ficar É, só o boleto mesmo, mano Mas, com uma câmera Ainda mais, tipo Quem tá começando agora, né, Boquinha? Usar a telinha Deixa eu ver se você acha que ele gosta de comer Vem cá Não, não, não O que aconteceu com a sua? O Thiago jogou água lá no jet ski, lembra? Ah, é mesmo Que queimou Ah, então, ele que tá te devendo uma Que queimou todos os componentes Tudo Ele não viu, coitado Ele não viu Ele não sabe? A culpa foi sua, então Ah, foi dele Mano, eu vou dar essa câmera amanhã Pra minha irmã Amanhã eu já volto lá na casa dela Pra entregar essa câmera Por que você não dá a minha Que tá estragada pra ela? Não, coitado Manda ela arrumar ainda É Você não quer arrumar Porque não pode ser fácil Essas coisas assim Não, mas não tá fácil Ela tá gravando com o celular Então você tem que dar uma quebrada Pra ela subir as escadas É, um pouco, né É, um degrau de cada vez Entendi E você não quer essa, não? Bom Essa aqui Caraca o que é Caraca o que é Rapaziada, mano Sem mancada Uma simples câmera Só que é uma câmera Que tá virando rara já Tá ligado? Eu perdi uma dessa Eu lembro, mano O Boquim é o que mais gosta Essa câmera aqui Ele não trocou de outra câmera Porque ele gosta muito dessa Tá usando o Gui O Gui falou Ó, o Boquim perdeu uma câmera Dessa em cima do carro Do Miguel Foi fazer um favor Foi fazer um favor pra ele Perder uma câmera igualzinha Essa E depois ele perdeu a câmera dele Pro Tiago Que tava ajudando o Tiago A gravar Perdeu também E agora Mano, do Gui Vai perder do Gui Mano, vai rolar um churrasquinho Que dá a hora Se liga, meu parceiro Vai ser monstro Mas pra isso, rapaziada Tô com a câmera em mãos agora Amanhã é só entregar pra meu irmão Fazer uma surpresa pra ela Espero muito que vocês gostaram desse vídeo E se você gostou Foi pra caralho Saiu, mano Mas minha irmã merece, mano Ela tá esforçando o canal Tá merecendo, não Tá merecendo Você merece mais? Você merece mais? Você tá esforçado no canal? Ah, então você tá merecendo Sente gosto Sente gosto Obrigado Então é isso, mano Amanhã vou dar a câmera pra minha irmã Dá aqui, porque isso aqui é brava Porra Caramba Eu tô Caramba Já pensou Tá com mau contato na cordinha Imagina É, então Mas então é isso Eu tô deixando esse vídeo Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou? Valeu Falou Oh, oui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho